Uma missa deu início a procissão em honra a São Cristóvão, uma tradição que já é realizada há quase 30 anos. Eu tenho aos seus discípulos, dizendo, tomar doce que me venha. Ao final da missa, a imagem do padroeiro dos motoristas e agropecuaristas é colocada em cima de um caminhão, onde segue em carreata pelas principais ruas da cidade. No trajeto, motoristas pediam por bênçãos e paz no trânsito. E esse é um dos momentos mais tradicionais nessa processão, onde motoristas e agropecuaristas recebem a bênção. E nesse momento, eles buscam por prosperidade, paz e, claro, um renovo espiritual. Quem participa desse exercício de fé garante que o momento traz a melhor sensação possível. Nossa, é muito bom. Eu adoro. Todo ano a gente vem, eu e o meu esposo. Nós temos dois caminhões e, assim, a gente precisa da bênção. Representa uma satisfação muito grande. Sai daqui renovada? Oh, renovadíssima! É gratificante estar aqui, ajudar o povo. Sai renovado? Renovado. E ao final dessa festa, uma churrasqueira de mais de 30 metros, com pelo menos 1.200 espetos, garantem o almoço beneficente em prol da paróquia Nossa Senhora do Rosário e também de importantes instituições sociais da cidade. Segundo o Padre Jalmo, esse momento vai muito além do exercício de fé, promovendo a solidariedade e uma verdadeira confraternização entre a comunidade jataiense. Isso mesmo, 29 anos de tradição, uma festa amada, querida aqui na cidade. E nós estamos vivendo mais um ano e acabamos de celebrar a Santa Missa e vamos começar com fé esta carreata, pedindo a bênção sobre a cidade, sobre os automóveis, sobre o trânsito da nossa cidade, também sobre os agropecuaristas e também os agricultores. Obrigado. Obrigado. Obrigado.